Olá cara do Youtube, estamos aqui com um dos meus primeiros vídeos e hoje a gente vai gravar um vídeo sobre Modern Strike Ele jogou online, velho, e sim, vai ser um jogo muito fera Mano, Anjo, qual o gravador que se usa, mano? Tá bom, mano, bora pro que interessa, velho Aí, aí, e também se inscreve no canal do VTK556 Eu tô dando uma forcinha aí pra ele Tá aqui na minha rua E também passa no canal do Legmo43 Mano, a gente vai começar o vídeo aqui Tá bom, o que você tem que fazer aqui? Só espera Até você entrar Mano, dá uma força pro canal deles, velho, e dando-me Legmo43 Tá o mundo todo ali Aí, tá entrando Mano, 4, 5... Galera, eu volto quando a partida estiver É Ai, caraca, mano Eu tô te acabo hoje, velho Deixa eu ver o que eu tô te ficando Deixa eu ver o que eu tô te ficando Te achei Ô, ô, ô Tem o cara aqui do lado Oi, gente, eu aqui, ó Ai, droga 2, 1,5 Mano, tão difícil Véio Véio, não vai ser hoje que eu vou começar a nossa série Que... Ele tá com... Ele tá com uma arma muito boa esse cara, velho Aqui, 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 aqui Aqui embaixo Merda Tava cheio da vida, mano Deixa eu ir de pistolinha aqui Eu paro, mas eu paro aqui no... Que... Algumas vezes falha Beleza Ô, VTK VTK aí, só um T, tudo bem Eu tô aqui, ó Tô aqui, velho Papai Sobre todo mundo aqui Sobre todo mundo aqui Eita, tô com quatro de vida, velho Tô com quatro de vida, velho Ai, esse cara é bom Ai Olha, 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 olha Tô de pistolinha, velho Que porra ele conheça Aí, certo Ó, ó Só na pistolinha Só na pistolinha Só na pistolinha que é o... Para... Mas eu... Para ver se... Só pode, velho Olha, 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 olha Aqui, ó Eu vi, eu vi onde tá, velho Tá difícil, mano A outra base tá com muito, velho Deixa eu ir com quatro Só que é uma galinha, velho Não tá, de fuzil Tipo, mano, é... Tipo, incestas, assim Parece que tá uma galinha, velho Não adianta, não Eu sei que tá... Ah, não, mano Me matou de novo Ele tava de sniper, mano Ah, VTK, mas... Matei ele Não, matei do PSG E o abatedor matou, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Não, é vermelho Não, é vermelho Bum O cara já dá um PSG e tal Véio Tá doido, mano Tá muito difícil Acabou, velho Vai, vai, vai Deixa eu ir Só pra ir pra mim Só pra ir pra mim Não caia atrás da casa Caraca, caraca, caraca Me deram um tiro, me deram um tiro Tá ali por nada Eu tô dando um tiro Que nem dois de mim aqui Tá claro, né Se eu subir Gente, tampa a granada então neles Eu tô sem granada, minha granada acabou A minha então Vai ter que ser a minha Gente, tem de que Tem de que A granada de normal Ai, droga Merda Ó, ó, ó Aparece, idiota Ententa, me deram um tiro Tampou que não Ai, esqueci Lembra que tem como tirar Colocar em outro kit, velho Então coloca em outro kit Então coloca em outro kit Tô até achando que eu acho Que eu vou Que ele assumiu o canal sozinho, velho Como assim, velho? Então tá, vou começar aí de Snipe Bona Que é o Para, mas eu Paro Me... Três aí Perfeito de leon, velho Os caras não faz nada Nada Ó, gente Eu tô de sniper aqui, hein Droga Esse cara aqui é muito É bom, é bom Recorre, recorre Ó Mano, não dá nem Mas diz que eu tô Pelos verões de fundo Isso É O canal de podcast Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e dois Tá subindo, velho Rapidinho Só de granada Só de granada Só de granada Não, mas você vai participar dos vídeos Ruinha, Vinicius Ruinha, VCK Os caras que tem 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 Preciso Para aqui Para, velho Aí, peguei uma rambona aqui, hein Gente, peguei uma rambona aqui Pega uma rambona aqui Percei uma rambona aqui Para ajudar uma portinha Aí, gente Peguei uma rambona vem 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 caraca os caras tão diz né porque eu para mas eu parei mais gente 13 já vou com 19 o fim da rodada velho vamos ir para mais uma partida que nem para fazer sério não dá nem para fazer sete manda um barulho de batalha e a gente eu consegui você foi melhor vini você mereceu você é o leque meu deus oi não dá nem para fazer sério gente então bora ir para a próxima partida que vem tá bom vamos lá voltamos aqui galera então vai ser no oasis velho não dá para fazer em qualquer um mapa que segue eu estou vigiando os bonecos aqui eu estou vigiando os npcs que estão jogando aí achei o nick do vtk tá por aqui pro meu margem atualizando aqui pronto meu deus cara tá de granada aonde veio ah aí que eu vou pegar mais aqui pelo vou ver aqui qual que é então tá cada um em um só lugar cada um em um só lugar gente bora ficar junto aí vini te achei 1.13 1.13 1.13 4 2.13 11 12 11 13 13 14 você tem um motorola e não funciona velho como assim como assim você tem um motorola e não roda mais nenhum velho caraca só se for um celular da motorola maior que o velho mano só se for velho até aquele celular de botão deve alguns deve ter mais velho olha 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 não mexe com minha pistola eu só acho caraca é doido vocês deviam ficar de olho na onde vocês estão comprando é difícil fazer uma uma troca aqui mano um vídeo aqui atrás de você junto com o vtk qual fornecedor aqui é o de duas duas pistolinhas eu tô de pistolinha velho eu tô com as pistolinhas que eu para mas eu para velho tô entrando com a gente meu deus mano minha pistolinha minhas pistolinhas mais três velho não tá entrando eu botei o código eu tô com as pistolinhas mais três velho e aí entrei cacete morreu mortes com granada e aí não cadê você mano mano pegaram minhas pistolinhas velho mais três se sair não da sala velho vai se encerrar e aí meu deus não saiu do jogo na sala tom o o o o o o o o o eu tô falando granada todo mundo mano tá difícil fazer série é porque o maicon tem alguma coisa na língua dele que quando ele vai falar parece que ele tá falando árabe Aí depois, meu Deus, velho, se a gente entrou, o cara vai sair, velho. Aí, ó, 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 calma, ó. Como você ia ficar? Matou ele. Ai, morri. Mano, tá difícil fazer série hoje, velho. Acho que aqui tá mais pra zoeira do que, sério, velho. Tipo aquela zoeira de jogo. Ai, gente, perdeu. Agora aqui tá bom, velho. Velho, eu já tô quase indo pro level 9. Eita, ganhei um baú de melhoras e um baú de batalha. Eu fui o pior da equipe. Eu fui o pior da equipe, velho. Muito obrigada por ficar assim. Lolo Fofes, meu Deus, velho. O cara tá querendo ganhar isso. Velho, o vídeo vai ficando por aqui. Falou se fui. Falou se fui.